Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim São 2171 de hoje Segunda-feira, 31 de dezembro de 2012 Gostaram da música nova? Da vinheta nova? Hã? Gostaram? Vamos às manchetes Baixada em T.O.S. é uma prioridade da Polícia Civil No caderno de AD Que vem a 2013 Presente de Natal atrasado Passagens de ônibus não sobem em janeiro Cerco e bandalha no palco da festa Já instalado na agoa Balão da Anecê Que indica um dos pontos de barreira Estas e outras notícias de Capodildia Você vai saber junto com algumas notícias Do site Ofuxique E com a piadinha do dia O Jornal André Amorim começa Agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mais no Jornal André Amorim Que já está no ar pra você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E no domingo O Jornal Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Zé Carlos Estou aqui no posto 10 Tá? Oi, tudo bem? Zé Carlos Eu me enganei Eu estou no posto 9 Tá? Eu estou no posto 10 Eu estou no posto CNC É só que a gente Eu estou no posto Sanções A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ei, 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 mas você não vai falar do conforto, do estilo? É rafarilo, tá aqui, ó Escuta aqui, meu amigo, quem é que te deu o primeiro raparilo? Você tava com o pé no lodo Fui eu, eu te dei o primeiro raparilo Você acha que ele dá alguma coisa pra alguém? Isso aqui eu ganhei numa aposta Pelo menos uma coisa, eles concordam Sapato é raparilo Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás, o meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Olá, buenas Primeira vez no Brasil? Sim, sim Rapazes vão adorar, o Brasil é lindo Pero não é tão bello como a Argentina E as nossas mulheres? São belíssimas Sim, claro Pero as chicas argentinas são mais bellas Sem falar um brasileiro é que é divertido, hein? É muito engraçado Nós somos muito mais engraçados Muito bem, muito bem, muito bem O Oscar tem uma horta E a amava Cuidava todo dia Colocava adubo Fertilizava Até que um dia Vem uma tempestade enorme E Oscar tentou salvar a horta Mas a perdeu e saiu doido Qual o nome do filme? Não sabe? Oscar sai doido Da horta perdida É uma brincadeira com o filme Os Caçadores da Arca Perdida, né? As notícias, por favor E agora, no jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Presente de Natal atrasado Passagens de ônibus não sobem em janeiro A pedido do ministro Ido Mândega O prefeito Eduardo Paes Adiou o aumento da tarifa Que passaria de R$ 2,75 A R$ 2,90 A partir do dia 2 Reajuste só deverá valer Em maio ou junho Olha que notícia boa Detalhes na página 8 Na clube do Informe do Dia Já instalado na Lagoa Balão da Lei Seca Indica um esponso de barreira Cerco e bandalha No palco da festa O bairro de Copacabana Estrela do Riveon Terá todas as saídas bloqueadas Por fiscais da Lei Seca Prenúncia de engarrafamento Na volta para casa Quiosques montaram Puxadinhos na areia Detalhes nas páginas 3, 4 e 5 do dia Na página 10 Na sessão Rio de Janeiro Miliciano acusado por morte De torcedor do Vasco É preso Na página 21 Na sessão Economia A INSS aceita biometria Como prova de vida Para aposentados Na página 6 Na sessão Rio de Janeiro Coleta em lixo Em áreas classificadas Já é 4 vezes maior Baixado em interior Serão prioridades da Policípio Exclusivo Marta Rocha Anuncia novas divisões De homicídios Nas regiões Detalhes na página 7 Júlia Na página 26 Na sessão Ataque Júlia César Quer voltar ao Flamengo Para encerrar a carreira Na capa do caderno de AD Que vem a 2013 Vestida de lilás e prata Coisas de Nanã O Ixá do Ano Novo Segundo o candomblé A atriz Alberto Rodrigues Está pronta para o réveillon E agora As notícias do site O Fuxico Britney Spears Está grávida O terceiro filho Diz a lista A cantora e noivo Jason Trowick Estariam super felizes Com a notícia Uma fonte Contou a revista americana O Cake Britney Spears Estrela seu terceiro filho O primeiro Com o noivo E ex-agente Jason Trowick A cantora estaria No primeiro trimestre De gestação Ela sempre esteve Pronta para mais um filho E ter um filho com Jason É um sonho feito Realidade para ela Diz uma pessoa próxima Desmentindo qualquer conflito Que possa haver Na relação da cantora Com o noivo A mesma fonte afirma Que o casamento deles Estava mesmo programado Para dezembro Mas com a notícia A gravidez Spears prefere esperar O nascimento do bebê Para depois subir Ao altar com Jason Seu relacionamento com Jason É a primeira relação Madura que ela teve na vida Ele lhe dá toda a segurança Que o marido pode dar à mulher E é assim que ela se sente com ele Que é um homem maduro Centrado E completamente entrega a ela E aos seus filhos Com Kevin Federline Sean Preston E Jason James Diz a fonte Adriane Galisteu Diz que o casamento Com Roberto Justus Foi desnecessário A apresentadora Foi entrevistada Por Ana Maria Braga E diz que quer ser líder De audiência A edição da revista A chega às bancas Esta semana Com uma entrevista Reveladora De Adriane Galisteu Em conversa Com Banca Em conversa Com Ana Maria Nesta semana Adriane recebeu Adriane recebeu A apresentadora Em seu apartamento Em São Paulo E abriu O coração Falou Sua passagem De sua vida Carreira Amores E maternidade Em um momento De desabafo Adriane afirmou Que se quisesse Um balanço De sua vida Jamais teria se casado Com Roberto Justus Não que eu tenha Algum problema com ele Foi uma pessoa Que eu vi mudar Quando conhecia Era só um publicitário E se transformou Nessa figura de hoje Um apresentador Mas foi um casamento Super precipitado E desnecessário Casar muda sua vida Eu tinha saído De uma relação Muito longa Cheia de traumas E decepções Mas eu e o Roberto Tínhamos olhares Diferentes sobre a vida Foi um aprendizado Porque depois dele Eu percebi Que primeiro Eu preciso namorar Fortalecer a relação Para depois Tomar a atitude De chamar 500 e 600 pessoas Para uma festa Estrada E seu Adriane A Adriane Também falou Sobre seu casamento Com Alexandre Rossi E confessou Que ser mãe Não estava em seus planos Mas que hoje em dia O pequeno Vitória De dois anos É a grande razão Sobre Chega uma idade Que só namorar Não é mais o bastante Você quer um pouco mais E um pouco mais Para mim É formar uma família Mesmo que esta família Seria só dos dois Sem crianças Eu achava que não ia ter filhos A maternidade nunca foi latente Na minha filha De repente comecei A ver minhas amigas Tendo filhos Aí ao mesmo tempo Em que eu queria Tinha medo Pensava se ia ser Uma boa mãe Como a minha Que foi uma leoa Mas eu Que foi uma leoa Eu sempre falava Que se eu tivesse Um filho Ele teria de vir Para somar Não para atrapalhar Ou mudar minha vida Agora tudo mudou É tudo em função De Vitória E sou tão feliz Me descobri Em uma vida Muito diferente De Cláver A Adriane Falou ainda Sobre seu momento profissional E o final do programa Muito mais Que comandava Nas tardes da Band Para ela O fim da atração Foi surpresa Já que inicialmente Era um projeto De apenas 3 meses Mas acabou Durando o dobro Do tempo previsto O muito mais Não foi pensado para mim Era um programa Que ia entrar na grade Comigo ou sem mim Perguntei como era E não achei Que tinha a ver comigo Mas eles precisavam de mim Acabei topando o desafio Eu não tinha nem uma semana Para me preparar Para a estreia Era um programa Para durar 3 meses Aí decidi eu manter Por mais 3 meses Quando acabou Não foi uma surpresa Ele doou mais Do que deveria ter durado Explicou Para 2013 A Lua tem planos Arrojados para sua carreira Na Band Ela vai comandar Um reality show Quem quer casar com meu filho Além disso A Lua assinou Um contrato de um ano Com o canal pago Investigação Discovery Onde deve ter um programa Onde deve ter um programa Semanal em 2013 O resultado O resultado da sacrificada dieta Que corta qualquer tipo De gordura e carboidrato E da malhação Que realizou Para concorrer ao título De Miss Bumbum Brasil 2012 Em seu perfil no Instagram A Andressa divulgou Imagens provocantes Em que aparece O vestido de equipe Zero por cento de gordura Objetivo Zero por cento de gordura Objetivo alcançado Abdomen sarado Agora o verão iniciou Amo muito tudo isso Todo sacrifício é válido Escrevi Em outras duas fotos A ex-latinete postou Verão Cheguei Hoje eu estou doce 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 Verão Pode vir Pode vir Que eu estou fervendo Andressa Ficou com a segunda colocação No concurso de Miss Bumbum 2012 Como forma de homenagem Tatuou o nome da competição Miss Bumbum Em seu cóccius Muito bem Muito obrigado Que eu acompanhei Pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 2171 De hoje Só um instante De hoje Segunda-feira 31 de dezembro de 2012 Fica para o Equipe Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã Se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia A tua vida abençoada É abençoada A cobertura angelical contigo Assim é Abafai Viva o Jornal Transformado Porque em breve Nós aqui Seremos transformados De corpos corruptíveis Em corpos incorruptíveis Fui E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti